Emagrecer ou ganhar massa muscular? Qual a diferença para quem treina Muay Thai e quer alcançar esses dois objetivos distintos? Vem comigo que eu vou te explicar como você pode emagrecer e como você pode ganhar massa muscular, definição muscular com o Muay Thai. Salve de cara, aqui Muay, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo a Fightness. Caso for o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu quero te convidar a conhecer o canal. A gente tem vídeo de dicas de treino, análise, reviews, reacts, dicas de equipamentos. Vai sair agora o esquenta da Black Friday, então se você quer economizar, quer comprar luva, caneleira, bandagem, aproveita e já se inscreve aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, que vai sair muito vídeo de oferta, promoção aqui para vocês no canal também. E o vídeo de hoje, para você que quer emagrecer, para você que quer ganhar massa muscular, ganhar definição muscular, quer ficar fibrado, vem comigo que nesse vídeo você vai entender quais as principais diferenças que você tem que entender para você alcançar esses dois objetivos extremamente distintos. Tanto emagrecer, quanto ganhar massa muscular, tudo isso praticando Muay Thai. Quem já é inscrito aqui do canal já sabe que para você emagrecer, você precisa consumir mais combustível do que o seu carro está precisando. Então, por exemplo, eu quero perder peso, eu preciso ter um déficit calórico, ou seja, preciso queimar uma quantidade maior de calorias do que eu estou ingerindo. Se eu estiver ingerindo 2 mil calorias num dia, eu vou ter que queimar 2 mil e 500, aí eu vou ter um déficit calórico de 500 calorias, que vai resultar em emagrecimento para mim. Quem quer ganhar massa muscular, tem que entender que para ganhar massa muscular, você precisa consumir mais calorias do que você gasta. Então, aqui já está a chave do negócio. Se você treina Muay Thai e você quer emagrecer, você precisa ter um déficit calórico. Se você treina Muay Thai e você quer ganhar massa muscular, você tem que ter um superávit calórico, ou seja, você tem que consumir mais calorias. Para isso, você precisa mudar a sua alimentação. O treino você pode fazer o mesmo, porque o treino de Muay Thai, tanto ele vai te emagrecer, quanto ele vai te dar a possibilidade de ganhar massa muscular, porque é um exercício de alta intensidade. Você vai ter uma intensidade grande nos treinos, você vai trabalhar todos os músculos do seu corpo em um único treino. E esse é o segredo, tá? Às vezes eu tenho um vídeo aqui de como emagrecer com Muay Thai e as pessoas confundem. Por quê? Muay Thai não é só para emagrecer. Você tem uma queima calórica muito alta, porém se você repor essa queima calórica que você teve através da sua alimentação, você vai conseguir ter um ganho calórico. Então, também tem aquela pessoa que às vezes, ah, eu estou treinando Muay Thai e não perdi nenhum quilo. Por quê? Porque mesmo assim você ainda não está tendo um déficit calórico. Você precisa consumir menos calorias do que você está gastando para que você tenha um emagrecimento, para que você consiga emagrecer. Você precisa consumir mais calorias do que você está gastando para que você consiga ganhar massa muscular. Só porque não é simplesmente eu comer qualquer coisa, o que eu quiser. Por exemplo, eu quero ganhar massa muscular. Se eu comer hambúrguer, se eu comer fast food, se eu comer fritura, gordura, eu não vou conseguir resultado. Porque esses alimentos, eles têm um índice muito alto de calorias. Então você vai ter um pico de caloria muito grande. E esses alimentos, além de tudo, são prejudiciais para o teu organismo. Então o que eu posso comer? O que eu posso consumir? Comer hambúrguer é errado? Comer salgadinho é errado? Não, não é que é errado. Isso não pode ser um hábito. Você não pode bater as suas calorias comendo esse tipo de porcaria. Você tem que bater as suas calorias tentando comer o mais limpo possível. O que seria comer limpo? Seria você consumir frutas, verduras, fontes de proteínas, frango, peixe, ovo, carnes vermelhas, carne branca. Então fontes de proteína de uma forma geral. Cereais, tá? Tem muita gente que critica cereais. Você pode consumir arroz, você pode consumir feijão, você pode consumir milho. Você pode consumir cereais nessa sua alimentação. evitar frituras, gorduras em excesso e tentar bater essas calorias com o melhor índice de proteína possível. A gente sempre fala que tem um calculozinho básico que é 1.6 grama quilo de proteína. Então se você pesa 100 quilos, você vai consumir 160 gramas de proteínas por dia no mínimo, tá? Esse seria o ideal ali pra você tanto emagrecer quanto pra você que quer ganhar massa muscular. A diferença é que quem quer emagrecer vai consumir menos carboidrato e menos fontes de gordura e quem quer ganhar massa muscular vai bater a caloria consumindo um maior nível de carboidrato, que pode ser através de frutas, através de verduras, né? Que vai dar um estufamento um pouco maior por causa das fibras ou através da alimentação normal mesmo. Arroz, feijão, macarrão, tá? Tem muita gente que fala que macarrão não pode comer porque é trigo, tá? Se você não tem intolerância ao glúten, você pode consumir o macarrão na sua dieta sem problema nenhum. O importante é você entender que você tem que estar dentro da faixa calórica recomendada pra você. Eu tenho um vídeo aqui no canal, né, explicando o passo a passo da alimentação pra você. Então eu não vou me alongar nesse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. O link vai aparecer aqui no final, tá? Pra você ver também. E tá ali, ó, o BABAR mesmo, o ABC pra você conseguir começar a se alimentar direitinho. O que eu quero que você entenda nesse vídeo aqui é que você tanto pode emagrecer, ou seja, perder gordura. Porque emagrecer não é só perder peso, né? Eu acho que o principal objetivo que você tem que ter quando você pensa em perder peso é perder gordura corporal. Então, são duas pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa que treina com 80 quilos e uma pessoa sedentária com 80 quilos, os dois com a mesma altura. A pessoa sedentária vai ter um corpo mais, um maior acúmulo de gordura do que uma pessoa que treina frequentemente. Então, o peso não deve ser tanto um parâmetro que você deve seguir a risca. Você tem que se concentrar na sua perda de gordura corporal, tá? Você tem que perder gordura corporal. Esse é o fato, tá? O emagrecimento que você tem que entender é que você tem que baixar os níveis de gordura corporal do seu corpo. Até pra que você tenha uma saúde melhor. E, pra que você que quer ganhar massa muscular, você tem que tentar ganhar essa massa muscular, né? Fazer esse superávit calórico, consumir essa maior quantidade de calorias sem ter acúmulo de gordura corporal em excesso. Porque quando você tá comendo a mais, automaticamente você vai acumular um pouquinho de gordura corporal. Isso você tem que entender. Então, você que é um ectomorfo, você que é muito magrinho, quer ganhar peso, você tem que fazer superávit calórico. Ah, mas eu como muito, eu não consigo, não dá pra comer mais. Cara, vai na internet e bota assim, ó, alimentos ricos em calorias, né? Alimentos saudáveis ricos em calorias. Você vai ter diversos alimentos ali que você pode implementar no seu dia. ou tomar um hipercalórico, ou realmente fazer mais refeições durante o seu dia, comer mais vezes, pra que você consiga bater essas calorias. Ou você ter um espaço maior entre as alimentações. Então, tem diversas estratégias que você pode utilizar pra ganhar massa muscular. A principal diferença que você tem que entender é que pra você emagrecer, ou pra você ganhar massa muscular, tá na tua alimentação, tá? Se você quer emagrecer, você tem que consumir menos calorias. Se você quer ganhar peso, ganhar massa muscular, você tem que consumir mais calorias do que você gasta. É isso, tá? Não tem segredo. O maior erro das pessoas está na alimentação. Às vezes você vê aquela pessoa que treina há 10 anos e ela não tem resultados, ela não tem diferença. Por quê? Porque a alimentação dela está errada. Se ela ajustar um pouquinho a alimentação, ela vai começar a ter resultado. Eu posso queimar 5 mil calorias por dia e consumir 6. Eu posso queimar 3 e consumir 4, eu vou continuar engordando. Eu posso queimar 3 e consumir 3, eu vou sempre estar naquele mesmo parâmetro. Como eu posso treinar, queimar 3 mil calorias por dia e consumir 2.500 e eu vou estar emagrecendo. Então, o segredo está realmente na quantidade de calorias que você consome. O que o Muay Thai faz por você? Se você quer emagrecer, por exemplo, ele vai te dar uma queima calórica maior. Uma queima calórica de 800, 750, mil calorias a mais por dia para você. Então, comecei a treinar, minha alimentação não mudei, meu peso estava estagnado. Comecei a treinar, você vai ter um emagrecimento que você vai estar queimando ali 750 a mil calorias por treino que você está fazendo. Agora, comecei a treinar, não quero emagrecer. Eu tenho que repor essa energia com o alimento, eu tenho que comer mais. Tá bom? Não tem segredo, galera. Esse é o detalhe que você tem que se atentar. Se você quer emagrecer e se você quer ganhar massa muscular. E logo aqui na descrição, primeiro link, a gente tem acesso à loja do canal, onde você tem recomendações de diversos produtos. Luva caneleira, bandagem, suplementação. Vai ter o Esquenta da Black Friday também, então eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Indicação com cupom de desconto de luvas caneleiras. Então, confere os links aqui na descrição para você ver e ganhar esse descontão aí. Então, clica aqui embaixo. Hoje eu vou ficando por aqui. E não esqueça de assistir os outros dois vídeos que estão passando na tela. Saúde cá e eu fui.